Um prazer enorme estar aqui, pra quem não me conhece, eu sou Miguel Falabella. Não, a gente se apresenta, porque o Freud, o nosso querido Freud, hoje em dia a gente não fala muito mais do Freud porque o Rivotril tomou o lugar dele, mas antigamente falava-se muito do Freud, o Freud dizia uma coisa maravilhosa, ele dizia que todos nós, sem exceção, nos apresentamos exatamente como nós somos. E durante muitos anos eu gostei de me apresentar com a palavra trabalho, eu achava que trabalho era um substantivo que me definia, um substantivo perfeito pra pessoa que eu era. De uns tempos pra cá essas coisas mudaram um pouco e hoje em dia eu gosto de me apresentar com outro substantivo, eu gosto de me apresentar com o substantivo felicidade. Filosofia é fundamental pra que a gente avance, pra que a gente chegue a algum lugar, que é amor pela sabedoria, amor pelo conhecimento e, em última análise, amor por conhecer-se. Aí eu fico pensando quem é que vai nos libertar da caverna? Porque estranhamente, no mundo virtual, todos nós voltamos pra caverna. Todos nós estamos tentando vender uma imagem daquilo que nós acreditamos que as pessoas querem que nós sejamos. Quem é que vai nos libertar da caverna? Quem é que vai ser esse filósofo das nossas vidas? Nós mesmos. Hoje em dia é o quociente de adaptabilidade que as empresas procuram. A sua capacidade de adaptar-se, de sobreviver a uma situação limite, de conseguir efetivamente transpor um obstáculo que parece intransponível. O grande segredo da adaptabilidade é desaprender e entender que o nosso disco rígido tem uma capacidade, viu gente? Se a gente enche o nosso disco rígido, o lixo, sobra muito pouco espaço pra coisa boa. O problema da finitude não é falta de futuro, é falta de passado. Eu acho que todos nós, filosoficamente, sabemos o quanto é importante o nosso passado. E foi um prazer falar pra vocês, muito obrigado.